Música Um salve aí, tchau, fui! Dá um salve para a raçada do Brasil! Não salve, dá um salve aí! É tudo mais claro, né? Pois é, né? É só umas tretas, isso aí é o... Dá um salve aí, eu não assisto. Ah, vamos torcida do Flamengo, Bé! Vai virar! Filma, eu fiz um que você perdeu três dedos, olha lá! Ah, se for só três dedos, eu tô no cru! Tá? Porque pra apertar lá no cassino, só deu pra mim, né? Ah, eu vou! Ele é realmente um leão, meu filho! É, cara! Vamos lá! Vem! Fiquei o xíratadeiro! Vamos lá! Vem! 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 Quais está fechando? Vem! Obrigado.